Meu Deus, você tava carete, tu já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou O braque, o meu presente fez amor Cê tem meu WhatsApp, quando derrotar Se me sentir saudade, se me sentir carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou Bateu saudade, tu me liga, é só me chama que eu vou Bateu saudade, tu me liga, é só me chama que eu vou Tacando forte no teu popô Bateu saudade, tu me liga, é só me chama que eu vou Não é dia de TBT, bateu saudade, vai liga Não é dia de TBT, bateu saudade, vai ligar Que hoje eu vou te catucar Que hoje eu vou te catucar Bateu saudade, tu me liga, é só me chamar que eu vou Bateu saudade, tu me liga, é só me chamar que eu vou Bateu saudade, vai ligar Não é dia de TBT, bateu saudade, vai ligar Que hoje eu vou te catucar 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 Bateu saudade, vai ligar DJ, DJ Thiago Mad, DJ Fota essa porra, vai Fota essa porra, vai Fota essa porra, vai